Eu vou fazer um vídeo diferente hoje, e aí se der certo eu vou continuar fazendo mais deles. Como é que vai ser esse vídeo então? Eu vou comparar alguns filmes, e vou deixar a enquete aqui pra vocês votarem qual que vocês acham melhor. E eu vou começar com a minha trilogia favorita de filmes de heróis, que é Batman do Nolan. Batman Begins, Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Bom, vamos lá. Por que que essa trilogia é tão boa e importante pra história dos filmes de forma geral? Porque foram os primeiros filmes que trouxeram uma abordagem realmente adulta para os filmes de heróis. Batman Begins, ele trabalha o Batman numa abordagem bem mais sombria realmente, bem mais humanizada. Então a gente viu pela primeira vez o Bruce Wayne como uma pessoa, um bilionário, órfão, que usa de todo o seu dinheiro e da sua vontade pra combater o crime, e usa tudo isso pra lutar pela cidade que seus pais amavam e que seus pais cuidavam, né? Esse filme eu acho que ele teve muito menos reconhecimento do que ele merece, porque ele revolucionou os filmes de heróis, mostrou que filmes de heróis podiam ter uma história muito mais densa, muito mais bem trabalhada, e que filmes de heróis poderiam sim ser direcionados pro publicador. O filme que sucedeu, Batman Begins, foi O Cavaleiro das Trevas, e esse filme é frequentemente apontado como o melhor dos três. Se o primeiro filme teve um desenvolvimento muito bom do Batman, esse filme teve um desenvolvimento sensacional do vilão, que é o Coringa. E é até hoje o filme que melhor desenvolveu o antagonista, fazendo até ele o protagonista do filme. Esse filme também tem um final sensacional, que apresenta o Batman não como um herói tradicional, perfeito, mas como um guardião que tá lá quando precisam dele, mas que não tá pros holofotes. É um cavaleiro que se esconde na escuridão, mas que vai tá sempre lá quando precisarem dele. O terceiro filme também foi sensacional. Apresentou um final épico, como essa série merecia ter. Um final de uma série de herói tem que ser épico, não adianta a gente querer que seja outra coisa. Esse filme foi bastante criticado por misturar conceitos de história, trazer o Bane, por exemplo, como anarquista, tentar emular uma revolução jacobina, trazer muitos elementos da Revolução Francesa, muita gente criticou isso, mas é um filme que sim, fechou com chave de ouro, pra mim, o que foi a melhor trilogia da história do filme de herói no cinema. Agora me fala aqui qual que você gostou mais, vou deixar uma enquete e por quê.